E voltamos com mais Medieval 2 e vamos voltar com nossa campanha aqui, tomar Nuremberg, que é essa cidade grande aqui, que tem só 3 unidades aqui, talvez eu consiga tomar ela com apenas 4 soldadinhos aqui, talvez não. Aqui em Hamburguer, em Hamburguer, talvez eu consiga tomar a capital, a capital de Frankfurt, vamos lá, vamos tirar, aqui vai revoltar, não vai? Tô pensando, vamos vir aqui em Medieval, eu acho que essas cidades vão tudo revoltar sem soldados, mas eu não posso impedir de ruxar, ela vai revoltar e não tem problema, vamos passar o turno, não tem mais o que fazer aqui, talvez, eu tô quase perto de Portugal, vamos lá, Pamplona. Ah, Map Information, Alliance, Trade Rights, pronto. Ah, eles não querem fazer aliança, tá bom. Vamos fazer Trade Rights e Map Information, então. Agora sim. Ok, portugueses. Eles não quiseram fazer aliança comigo, mas tá tudo bem. Vamos vir direto pra cá? Eu vou pegar esse, ou eu vou direto pra Espanha? Acho que eu vou direto pra Espanha, né? Vamos vir aqui. Com esse diplomata aqui? Esse diplomata aqui tá vindo pra cá, pra Viena. Uma hora o Papa vai me mandar parar com a guerra e tudo mais. E aí eu vou ter que, eventualmente, parar. Eu não vou ter escolha, né? Vamos passar o turno. Pra não ser excomungado da igreja, eu pretendo tomar mais uma ou duas cidades dos caras e pedir paz. E aí eu fico de boa com o Papa. Vamos recrutar esse cara aqui, que é piedoso. Teve protesto nos lugares aqui, teve Riot. Deixa eu ver. Faz uma... O que eu vou é recrutar. Vamos recrutar aqui pra não ter problema. Recruta mais um padre aqui. Todos os lugares aqui é bom recrutar. Pra gente não ter problema. Eu tô ficando sem grana. Entra aqui. Pronto. Perfeito. Império Bizantino. Caraca, eu tô ficando sem grana, cara. Eu dei upgrade nos castelos aqui. Deixa eu ver. Tem uma cidade aqui que tem um... Tem um cara recém-recrutado. Aqui. Eu posso tirar... O príncipe da facção daqui. O que que essa cidade aqui... O que que essa cidade tá dando problema, hein? Estranho, cara. Low taxes. Tá bom, deixa... Deixa baixa. As taxas aqui. Uhum. Vamos descer aqui. Caramba, velho. Esse cara aqui... Essa cidade vai revoltar. Ah lá. High. Normal. Low. Meu irmão. Eu vou ter que deixar uns caras aqui. Vou ter que deixar, tipo, uns soldadinhos aqui com esse cara. Vou ter que dividir o meu exército aqui pra essa cidade não revoltar. Porque tá... Tá complicado aqui a questão da cidade. Recrutam soldados aqui. Esse cara aqui vem pra Viena. Na verdade vem pra cá, né? Pra Cracol. E você pra cá. Aqui em Nuremberg não tem ninguém. Vamos lá. Eu acho que só um ariete tá bom aqui. Eu tenho cavaleiros. Eu tenho cavaleiros. Os exércitos inimigos são de camponeses. Vamos lá. Com a força e honra, nós vamos encontrar a vitória. Vamos lá. Vem aqui pra frente direto. Vamos vir aqui com os cavalos. Archer. 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 Peasant. Nossa. Eu vou... Triturar esses caras na porrada. Vamos lá. Nossos inimigos estão vindo pra cima aqui. Eu vou triturar eles. Vamos lá. Vamos charjar aqui com os cavalos. Pronto. Acabamos com os caras aqui. Vamos lá. Acabou aqui. Matamos o... Matamos o general dos caras. Já era. Esse primeiro... Esse capitão aqui já era. Esse primeiro exército já era aqui. Deixa eu ver aqui os caras. Nossa. Acabou aqui. Enquanto isso, eu vou preparar esses caras aqui pra briga. Aqui tem os arqueiros aqui. Spear melecha. Eu já não vou poder charjar... Todo mundo do jeito que eu queria, né? Eu já vou recuar aqui. Não vou poder fazer do jeito que eu queria antes. Nossa. Eu tô tomando tiro aqui. Vamos vazar. Vamos pra colina aqui. Pra gente não morrer. Bicho. O que que tá acontecendo? Que esses cavalos aqui que nos posicionam direito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar reto aqui. Esse cara aqui é mais fraco. Eu vou botar ele pra vir pra cá, pra essa direção aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, pra essa direção aqui. Vem pra cá, pra essa direção aqui. Vem pra cá, pra essa direção aqui. Eu acho que eu tinha que matar esses arqueiros aqui o mais rápido possível. Vamos lá. Só tem um arqueiro aqui. E o general inimigo tá lá no fundo. Vamos matar. Vamos charjar esses arqueiros aqui e matar eles. Olha isso, cara. Visão do inferno. Olha os caras voando. Nossa, morrem uns 30 carinhas aqui, né? O Medieval 2 é sensacional. E mostrar pra nós que o charge tá dando certo aqui. Loca aqui todo mundo. Correm pra cá, pra esse lado aqui. Esses caras aqui vão tentar acertar a gente. Eles vão se ferrar. Vamos charjar esses caras aqui. O general tá bem aqui. Vamos vir aqui. Peraí, general. O meu general aqui. Vamos vir pra cá. Maluco? Aquelas travadinhas que não pode faltar. Jogo. Meu irmão. Começou. O jogo sabe que a gente vai ganhar, né? Aí ele tem que travar. Pra gente poder, é... Pra ficar no mesmo nível dos inimigos, né? Vamos lá. Nossa senhora, general. Meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui pra não morrer, general. Senão o nosso general morre aqui e fudeu. O general dele está com 16 modelos só. Vai morrer todo mundo. Aqui a gente tá colocando geral pra correr aqui. Com a cavalaria. Matando os caras pelas costas. Só tá morrendo tentando, no caso, né? Vamos lá. Cavalaria. Aqui os caras estão chargando minhas unidades. Aí é foda, né? Vem aqui. Aí é foda. É complicado, né, meu amigo? Vamos lá. Charge aqui. Agora volto aqui. Vamos lá. Vou matar o general inimigo. Pronto. Aqui já... Não vai morrer? Não acredito nisso. Prendemos o cara aqui. Só sobrou 7. Me dá mãe. Vamos lá. Mata ele. Se o general inimigo morrer, é nosso. Só tem 7 carinhas aqui. Maluco, meu. O general não tá matando o cara, não. Só tem 3 soldados aqui agora. O general vai cair aqui, ó. O general inimigo vai morrer. Tem cua daqui pra não morrer. O cara veio atrás de mim, cara. É um louco. Vamos lá. Pronto. General inimigo tá morto agora. Foi pego aqui no meio e vai morrer. Caramba, cara. General inimigo queria lutar até a morte. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos matar o máximo de inimigos que a gente conseguir. Mata aqui. Deixa eu ver. Cadê os caras aqui? Eu vou perseguir todo mundo, cara. Não vai sobrar ninguém. Todo mundo que eu tiver pra perseguir aqui, eu vou perseguir. Vamos acabar com essas milícias aqui. Acelera. Acho que acabou aqui. Esse cara aqui vai vazar. Ou ele vai... Eu vou conseguir alcançar ele. Ah, foi embora. Super batalha, doido. Cavalaria polonesa. GG. Eu sou o rei piedoso, tá? Eu vou tentar cobrar. Ah lá, ele aceitou. Dinheiro. Boa. Nosso inimigo aceitou a fiança aqui. Nós somos honoráveis agora. Vamos lá. Agora vamos fazer um cerco aqui. Deixa eu ver quanto tempo eles aguentam. Seis turnos. Acredito que eles aguentem mais. Vamos recrutar dois crossbow milícias aqui. Pronto. Aqui... Nossa, mas... Já tá revoltando aqui. Aqui nessa cidade aqui tá foda. Os problemas aqui tão aumentando, né? Beleza, eu vou recrutar. Não vai dar problema não. Vamos lá. Vamos vim aqui, mercador bizantino. Vamos vim aqui nessa... Talvez eu deva... Entrar na guerra ao lado do meu aliado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho como mandar ele atacar uma facção? Não. Deixa eu ver... Não tem como fazer nada. Não tem como fazer absolutamente nada. Tipo, demandar tributo, né? Tem como subornar. Deixa eu ver aqui, bribe. Ah! Nossa, eu tenho como oferecer isso aqui. Não, não vale a pena. Cessar fogo, very demanding. Ah, ele não vai querer aceitar o cessar fogo comigo. Esse cara aqui. Nossa! Caramba, tem um exército gigante aqui, mano. Nos caras. Eles tão tudo revoltando. As unidades inimigas tão tudo... Dos caras tão tudo revoltando aqui. As cidades tão tudo indo pra merda. Ah, deixa eu ver. Andar pra cá não dá. Pra cá não dá. Tem que ser pra cá. É o jeito. Pra cá é melhor. Vamos lá. Os bizantinos querem trade rights. Ahn... E mapping formation. Deixa eu vir aqui. Acho que eu vou aceitar, vai. Pronto. É sério? Rebelde? Ah, eu pensei que o cara fosse me atacar. Um candidato pra adoção? Eu vou adotar. Nova missão. O Papa quer que eu cesse as hostilidades. Olha, Papa. Essa cidade é qual? Aqui em cima. Boa. Esse cara aqui... Cara, o Papa quer que eu cesse... Que isso? Morreu uma mulher na minha facção. O grito da mulher é alto, mano. Dá um susto, tá ligado? Aqui tem uns rebeldes, aqui uns piratas. Mas eu acho que esses caras não vão ser problema não. Por favor, piratinhas. Não sejam problemas pra mim. Vamos ter que vir pra cá. As relações aqui pioram, né? Eu tô pensando. Será que vale a pena tomar essa cidade aqui? Será que vale a pena tomar essa cidade aqui? Deixa eu ver aqui. 170 homens. Eu ganho desse cara aqui. Vamos atacar a noite. Vamos acabar com ele. Vamos lá. Nossos arqueiros aqui. Ih, rapaz. Vamos quebrar o portão. Não tem ninguém defendendo aqui. Vamos vir aqui. Não tem ninguém defendendo aqui? Sério? Vamos ficar aqui, então, desse lado aqui. Vamos meter flechada lá dentro. Cara, o que custa nos Total Wars nos dias de hoje? Existe uma animação de empurrar a Ariete igual essa daqui, ó. O cara não tá nem encostando no Ariete, mas ele tá com a mãozinha pra baixo. Destruição de cenário. É assim, tanta coisa poderia existir e não existe por preguiça da empresa, da CA, que eu nunca vou entender. Tá, o Militia, General's Bodyguard. Eu acho que eu vou mirar a flechada de fogo no General. Na real, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Agora os caras são... Agora os caras estão no portão. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu aqui? bicho o ariete vocês viram isso? vocês viram isso, cara? eu vou ter que eu vou ter que dar dinheiro eu vou ter que cessar aqui a guerra não, cara deixa eu ver aqui vou ter que tacar dinheiro na mão do cara aqui vamos lá que merda, cara o ariete pegou fogo em questão de segundos o que que tá acontecendo, velho? não tinha ninguém no portão e do nada os caras foram pro portão aí o ariete pegou fogo na hora foi lambido eu vou ser descomunicado é mais uma daquelas gameplays onde eu viro ateu que isso, cara? cara, tô quase voltando save nessa merda tô quase voltando save aqui caraca, cara que estranho, cara eu não tenho o que fazer aqui aí é sacanagem, né? aí não é legal não, cara na moral vamos lá construção faz uma palizada aqui deixa eu ver tô quase voltando save, velho aqui faz uma capela acho que não precisa nem adianta fazer a capela não o papa me odeia vamos recrutar dois woods mesmo aqui dois lenhadores lenhador aqui também pra bater nas costas aqui não recruta ninguém aqui acho que é bom construir uma capela pequena aqui nesse castelo de Stettin acho que é melhor só recrutar deixa eu ver aqui construção, nada cara legal o jogo me trollou isso tá errado ganhei um presente cara até agora eu não fui ex-comunicado da igreja, né? vamos vir aqui Espanha Trade Rights Aliança Map Information vamos lá droga vamos lá Trade Rights e Map Information então pronto os espanhóis não querem fazer aliança com a gente vamos voltar pra cá agora então Milão o papa nos odeia nós provavelmente seremos ex-comunicados já tô até vendo aqui nossas cruzinhas foram pro inferno já era o papa odeia a gente de coração vamos vir aqui nós vamos tomar Viena então faz o cerco a Nuremberg de novo vamos vir aqui vamos vir aqui vim pra cá todo mundo aqui vamos recrutar um padre town watch balista maker vamos fazer um balista maker aqui pra gente ter arma de cerco arma de cerco vai ajudar mais eu acho que dá pra tirar esses caras aqui droga aqui tá sempre revoltando né aí é complicado recruta dois cavalos desse aqui pra não dar problema de revoltar de vez aqui tem um lenhadorzinho vamos lá esses caras não vão querer lutar com a gente no campo de batalha né esses caras vão querer lutar com a gente no campo de batalha quatro turnos vamos fazer mais duas torres de cerco aqui vamos fazer uma escada deixa eu ver eu acho que tá bom vamos fazer uma escada com os crossbows né é e manter o cerco mais um tempo corre pra cá você cadê meu o carinha tá chegando aqui eu acho que vale a pena fazer uma torre aqui no meio ah não dá um forte hum um forte aqui seria interessante porque tem uma estrada no meio do lugar aqui né mas eu não vou fazer isso não será que eles aceitam cessar fogo deixa eu ver very demanding os caras me odeiam os caras me odeiam bonito ah lá eles querem ah lá fiz acordo com os caras mesmo eles me odiando isso é engraçado beleza mesmo os caras me odiando a gente em guerra eu fiz um acordo com eles aqui de map information hum vamos passar de novo não tem muito o que fazer aqui não se eu não conseguir tomar essas duas cidades aqui frankfurt e nuremberg eu irei simplesmente encerrar a minha guerra aqui olha os turcos GG turcos hum eu queria map information vamos lá ai ok mais um candidato para adoção acho que não making the ah lá nova missão tomar viena viena vai ser nossa relação com a rússia piorou porque eu estou andando por aí pelo território da rússia né fazer o que hum um cardinal foi promovido venceslau da polônia foi promovido ótimo ah lá estou ganhando aqui cruzezinhas quando os cardinais são promovidos esse aqui já está convertendo a província aqui vamos lá recruta mais um padre aqui para converter a província lá de cima faz estrada aqui faz mercado faz igreja faz tudo que importa aqui acho que fazer um brothel né um puteiro não sei se vale a pena não sendo muito sincero é nessa cidade aqui ela é tão longe talvez não vale a pena vou fazer o cerco a viena logo eu acho que a gente tem mais do que condições boa ele tem muita gente olha esse aqui a maioria deles são camponeses e arqueiros camponeses a gente tem condições de ganhar esse cara aqui espera eu fui emboscado por um exército de rebeldes eu vou ter que destruir os rebeldes antes de destruir destruir Viena eu não vou poder recuar tá de sacanagem né vamos lá eu tinha eu vi esse rebelde aqui como que eu fui emboscado por ele estranho isso né tá bom nossa emboscada no meio da neve fodeu vem todo mundo pra cá aí fodeu 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 assim no nível subatômico vem pra cá todo mundo aí fodeu no nível monstruoso né eu vou ter que sair daqui cara peraí vem todo mundo pra cá rápido corre daqui ah os inimigos são do outro lado da casa ótimo ah essa essa é Viena é como se essa aqui fosse Viena e eu fui emboscado do lado da cidade engraçado né não é não é interessante não é bonito a visão aqui é feia cara olha isso velho tanto de neve vamos vir pra cá arqueiros aqui em cima e deixa eu ver cavalaria aqui na frente e general aqui no fundo é a única coisa inteligente aqui vamos lá os inimigos vão vindo pra cima da gente aqui ó cadê nossa cavalaria tô toda aqui nossa dá pra ver os caras vindo aqui tipo ir lá do outro lado é muito difícil cara enxergar aqui tá complicado enxergar se tá ruim pra mim imagina pra vocês que tão assistindo por causa dessa neve isso era poluição visual tá aprenda total ó faraó passou a tempestade de areia que só atrapalha a mira dos outros é assim que se faz uma uma poluição visual vamos atacar aqui os caras aqui não tô enxergando porra nenhuma cara ataca ali que eu ataco aqui eu vou atacar os arqueiros aqui porque eles tão perto aqui nossa tá dando uma travada fudida não sei o que é que vai tá fazendo travada se é a tempestade de neve a nevasca ou se são os inimigos volta pra cá volta pra cá o bom dos poloneses é que eles conseguem voltar e jogar lança pra trás né então eles voltam e tacam lança dos caras isso é muito bom vamos deixar geral reto aqui vamos lá tem uns caras aqui impressão minha ah tem tem um cara fraco aqui fugindo tá routing ele a gente tá atirando aqui ainda cara vamos pegar eles na porrada aqui vamos lá vamos lá dar aquele charge pesado aqui já era maluco olha o tanto de lança que eles jogam enquanto correm pra cima isso é muito legal olha lá o cara voando isso aqui é muito massa cara só o medieval 2 consegue proporcionar esse nível de dificuldade pra gente ao mesmo tempo proporcionar essa arte combate medieval 2 é bom demais cara vamos pra cá esses caras estão tentando dar problema pra gente do jeito errado né vamos ficar aqui um pouquinho pra cá fica aqui eles vão atacar ou vão ficar fugindo eu acho que eu vou usar só a cavalaria aqui né tem uns camponeses aqui tem uns spear milish ali aqui tem um sargento esses caras são fortes esses sargentos são perigosos isso aqui é o que ah tá fugindo beleza existe uns caras que estão fugindo vamos vir aqui vamos vir aqui com nossas cavalarias eu me lembro da surra que eu tomei pros poloneses da última vez que eu joguei esse jogo aqui eu pretendo fazer exatamente como fizeram comigo eu vou me vingar da inteligência artificial fazendo o que fizeram comigo vamos tacar lança aqui vamos lá vamos se vingar olha os caras tomando lança na fuça eita 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 nossa medieval 2 que travada violenta que deu aqui olha isso cara eu não sei o que acontece nesse jogo na moral um jogo de anos acho que é um problema com núcleos de processador né eu já tentei resolver esse problema várias vezes e eu não simplesmente não consigo não é configuração eu vivo mexendo nas configurações não adianta nada é simplesmente o jogo ser antigo que é o problema ele dá essas travadas monstruosas vamos lá vamos atirar aqui agora parou agora eu tô atirando aqui o jogo os caras estão tomando lança aqui nossa olha o dano cara aqui tem cadê os sargentos aqui peasant archers vamos correr pra cá ai caralho corre tem uns milícia vindo pra cima aqui tem arqueiro atirando na gente os cara recuam jogando lança escroto enquanto isso a gente vai atirar com os nossos arqueiros eles estão subindo a colina vamos pra cá nossos arqueiros estão matando todo mundo aqui não estão aparentemente aparentemente tá dando certo aqui vamos pra cima vamos pra cima vem pra cima aqui atira nos peasant archers acho que a gente tá ganhando aqui não tem como tal milícia ganhar dos desmounted polo schnobel que são os cavaleiros desmontados aqui não filha da luta aqui se fuderam vamos vir aqui nossa esses caras se ferraram bonito vamos ativar a flecha de fogo e mirar nos sergeant spearman perfeito esses sergeant spearman são perigosos corre nossa agora eu vou ter que atacar a viena com as minhas unidades tudo fraca vamos mirar aqui as flechas de fogo queimam todo mundo aqui corre pra cá corre pra cá corre pra cá pra não se fuder ah caralho vem pra cá pra trás maldito eu acho que o certo é vem pra cá na moral não dá pra ver porra nenhuma beleza eu toquei a corneta aqui isso fez com que os caras lutassem até morrer aqui vamos chargear esses malucos aqui acabou a munição charge nossa nossa o charge mais imbecil de todas sobe de novo pra fazer o charge direito vamos lá vamos lá pronto deu certo deu certo aqui ah esses spear sergeants aqui tudo tudo se fuderam conseguiu fazer geral fugir vamos charge vamos charge esse tal meleche aqui não 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 uff garota puta bagulho chato cara não dá pra ver nada não dá pra enxergar nada cara consegui ganhar eu não vou nem atrás sai batalha nojenta amaldiçoada neve pra tudo quanto é lado sai fora acabamos com o cara aqui caramba cara beleza viena será minha relações entre império bizantino e a gente piorou vem cá entra aqui agora eu vou tomar Nuremberg deixa eu ver vamos lá 3 pra 2 clear victory pronto agora eu tomei aqui a cidade saquear eu não vou saquear eu não quero me tornar um tirano só se eu quiser ganhar pontos de chivalry aí eu vou saquear mas até lá não vale a pena não aqui tem como fazer balista nessa cidade aqui interessante peraí vamos fazer o seguinte não dá pra recrutar agora não volta pra retreinar então aqui recruta mais um desses caras recruta mais um peraí recruta um mercador vai e esse cara aqui tem um herede aqui deixa eu ver ah gente 44% vai lá pelo poder de Cristo eu te expulso o cara me converteu meu que babaca o meu padre foi converter caiu na heresia isso caralho cara meu padre foi converter os outros virou ele o herede que isso cara meu padre foi converter o cara virou ele o herede que babac isso olha aqui que porra pronto deixa eu ver aqui Frankfurt tem uma guarnição boazinha né deixa eu ver aqui olha vamos fazer mais duas torres de cerco ou a gente luta no campo de batalha eu ganho Frankfurt no atrito aí depois eu tomo a capital imperial não peraí a capital imperial é aqui né uai qual que é a capital imperial estranho eu não me lembro agora eu não me lembro qual é a capital imperial desgraça imperial large town não não tem não tem a capital imperial aqui ainda vamos lá acho que eu já tomei ou não já já eles vão pedir paz comigo olha só polônia militarismo facção mais forte nasceu uma criança construção relatório deixa eu ver aqui em Praga surgiu um exército de rebeldes aqui aonde eu recrutei um desses caras aqui eu vou mais um agente vamos lá esse cara tem chance de acabar comigo né a qualquer momento vamos pegar madeira aqui pra vender esse padre aqui vem cá pra cima aqui nessa cidade a gente tá construindo os negócios certinho vai demorar um pouquinho né eu queria construir um porto deixa eu ver tem que fazer fazenda é impossível não fazer fazenda a cidade tem que crescer pra cidade não crescer eu vou ter problemas aqui vou recrutar mais um woodsman lenhador deixa eu ver continua o nosso cerco aqui na cidade Nuremberg recruta outro mercador a Vianna é bem poderosinha mas eu vou segurar cadê o exército que eu tinha tinha um exército esse cara é forte maluco esse cara é bem forte esse rebelde aqui agora eu tô fudido peraí deixa eu pensar acho que eu vou tomar Frankfurt na ignorância vamos lá 5 pra 2 eu vou auto resolver perfeito cara posso saquear Frankfurt ficar rico vamos lá pronto saqueamos Frankfurt vou ter que consertar é claro mas eu tô rico vamos recrutar um padre um mercador eu vou mandar embora você e você são mercenários será que eu consigo fazer paz com o cara ou é melhor tomar Viena tomar Viena é a a coisa mais inteligente aqui deixa eu ver se ele aceita um cessar fogo acho que ele nem tem como fazer vamos vir aqui tem como fazer um cessar fogo com o cara ele só não aceita aqui tá fazendo balista castelinho ah deixa eu ver upgrade aqui estábulos camponeses peasant archers olha vamos fazer um bowyer aqui pra recrutar arqueiros aqui em Statsing guarnição pra recrutar guerreiro não sobrou muita grana né vamos recrutar aqui umas unidades barco nem vale a pena porque assim que eu recrutar o bar esses caras aqui vão matar o bar é complicado vamos passar o turninho beleza tô em primeiro em militarismo em segundo em overall minha facção é mais avançada olha só recrutamento alguém aqui no mercador em Frankfurt recruta um padre também relação entre os turcos tá piorando porque os caras estão atropelando aqui a gente a ignorância a mina de carvão vamos lá esse exército aqui de Frankfurt acho que já pode descer pra cá e tomar essa cidade aqui né deixa eu diminuir as taxas aqui uma honra de servir beleza deixa eu ver não vale a pena fazer igreja até agora eu não fui excomunicado da igreja até agora o papa tá sendo gentil comigo né vamos fazer não vou mais fazer balista não vamos começar a recrutar balista vai levar um tempo pra eu poder recrutar comunal farming roto em praga né em praga eu posso fazer balista deixa eu ver prefeitura acho que uma defesa acho que eu vou fazer grão e mina fazer dinheiro aqui stonewall a minha capital crackou precisa de muros tem uns caras neutros vindo aqui e a melhor coisa que eu faço é muro aqui acho que tá tudo bem por enquanto né vamos aqui manda os lenhadores pra cá os machadelos viena será que eu consigo tomar a cidade acho que dá pra tomar a cidade 10 pra 9 deixa eu ver tem muito arqueiro muito lanceiro mas eu consigo tomar a cidade vamos lá a batalha de viena galera é agora ou agora se eu perder eu perdi peraí vamos salvar aquele save maroto se eu perder eu pudeu vamos lá maluco simbora rei leopoldo cara vim do futuro pra avisar que a gente perdeu essa batalha por muito pouco eu vou querer lutar no campo de batalha eu não vou atacar não é melhor manter o cerco fazer eles morrerem de fome do que lutar contra esses caras aqui dentro da cidade ali foi foi simplesmente impossível tá na real não foi impossível eu até consegui tirar matar bastante gente e tudo mas os caras simplesmente lutaram que nem demônios e conseguiram sobreviver ao nosso ataque vamos recrutar uns caras aqui vamos defender esse lugar aqui vamos passar facção mais forte Veneza vamos construir umas paradas aqui olha Milão é aliado da Inglaterra e os mouros do Papa que isso os mouros aliados do Papa boa consegui matar esse herege aqui ah lá executamos o herege aqui vamos botar esse cara aqui pra caçar o outro herege talvez caçador de hereges deixa eu ver vamos lá Staufen caramba faltou pouquinho pra gente andar e tomar fazer o seco aqui em Staufen face the might of the Reich coward ah malditos quatro turnos pra poder tomar a cidade de vocês acho que eu não vou nem conseguir tomar Viena nesse episódio aqui 12 turnos pra tomar Viena vamos só defender vamos destruir esse cara aqui vamos lutar a noite vamos lá com a força e a honra vamos encontrar a vitória a noite os caras aqui vamos lá os caras estão indo lá pra cima da coisa olha isso filho da mãe tá chovendo galera deixa eu ver crossbow militia crossbow militia spear olha dá pra ganhar isso aqui não dá pra usar flecha de fogo no calor na chuva né não vale a pena será que vale a pena dar aquela trocada de os caras tão com flecha de fogo ainda cara ah era só o primeiro slot de flecha deles vamos lá vamos devagar aqui mete flechada aqui tá matando um montão nossos arqueiros duas vezes mais fortes a gente tá com umas armadurazinhas aqui dá pra ver que eles estão um pouquinho diferentes dos outros arqueiros do início da campanha né aham broken routing arruma aqui mata os spear militia vamos ali com o general esses caras estão atirando aqui né você vai matar ou não nossa esses caras estão o hp mas tá matando boa tá matando aqui vamos vir aqui vamos assustar esses malucos aqui vamos mirar no general aqui esses caras aqui tão chegando esses lanceiros aqui seguram esses field all knights aqui sério vocês são mais rápidos que o meu general mentira mentira tomar no cu vamos mirar vamos mirar no general inimigo com flecha de fogo aqui pra ver se incinera o cara de uma vez eu acho eu acho que dá pra matar esse cara mesmo na chuva acho que mesmo na chuva esse cara morre boa as flechadas tão vindo aqui mesmo na chuva esse cara toma um dano fodido e morre aqui bom acabamos com o general inimigo aqui Morreu Eusébio Fonbal Já era Vai fugir? Vai morrer? Vai fazer o que? Ele vai ficar enchendo a porra do saco aqui Vamos atirar ali naqueles caras ali Eles vão ficar voltando Enquanto não derrotar essa comitiva dele É que ele não fica voltando Vamos pra cá Vamos lá Atira aqui Eles são sem munição ou eles só são idiotas? Ganhamos Beleza, livramos praga De uma praga Ganhamos Lealdade Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou ter que me Defender Do que o padre vai fazer comigo Eu serei excomunicado Eventualmente Faz a arma de cerco aqui Eu vou me juntar com esses caras daqui a pouco E bom galera Eu vou encerrar por aqui Próximo episódio Viena será nossa E a gente vai destruir todo esse exército aqui E provavelmente fazer paz com esse merdinha aqui Não tá querendo fazer paz agora Mas ele vai querer Quando ele perceber que A gente vai destruir todo o império deles, né? Fui! Fui!